A Globo dedicou 20 minutos do Fantástico ao ministro Sérgio Moro. Ele pegou com 16 pontos de bope e entregou com 20. Formidável. 20 minutos num programa de televisão é uma eternidade. E o que significa isso? A Globo ceder 20 minutos ao Sérgio Moro? Significa que a Globo já tem um presidente para chamar de seu. E nós já estamos a postos aqui para receber o convidado dessa noite, candidato Jair Bolsonaro do PSL. O Bolsonaro não é exatamente um fã do Bonner. Ele gosta mesmo, é do Roberto Marinho. Eu fico com o Roberto Marinho, o que ele declarou no dia 7 de outubro de 1984. Vou repetir aqui. O senhor vai repetir? Eu vou repetir aqui. Participamos da Revolução Democrática de 1964. O que fundou a Globo e apoiou o regime militar. Repito a pergunta aqui. Roberto Marinho foi ditador ou um democrata? A Globo apoiou o Alckmin. Não precisa fazer reformas. O Brasil precisa das reformas. Apoiou qualquer um que não fosse o Lula. 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 E Lula. 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 Luiz Inácio Lula da Silva o dia inteiro. Na eleição de 2018, a Globo morreu na praia. Agora tenta ressuscitar. Ela está quebrada. Precisa se apoiar em alguma coisa. E Moro, o presidente da justiça, é o presidente da Globo. Nesse discurso de posse no Fantástico, Moro disse que se o Bolsonaro quiser nomear um corrupto, ele não deixa. O que o senhor defende? Se virar réu? Não, eu defendo que em caso de corrupção se analise as provas e se faça um juízo de consistência, porque também existem acusações infundadas. O senhor, como ministro da justiça, iria analisar e fazer esse juízo de valor para aconselhar o presidente a demitir o ministro em questão? Provavelmente. Ele não vai deixar o Bolsonaro sujar a biografia dele, a história dele. Mas eu não assumiria um papel de ministro da justiça com risco de comprometer a minha biografia, o meu histórico. E se o Bolsonaro insistir? E se o Bolsonaro decidir nomear quem ele bem entender? Aí das duas, uma. Ou o Bolsonaro demite o Moro, ou o Moro...